Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Perdidos Nessa, você que é novo, seja bem-vindo, eu sou o Lucas, eu sou a Fernanda, e hoje a gente vai falar do como foi a nossa experiência de morar dois meses no Rio de Janeiro. E por que esse vídeo, né? Pode parecer besteira para quem é do Rio, para quem é de cidade grande, mas a gente veio do interior de São Paulo, vocês podem ver que é um sotaque, então, de duas cidades nele, de uma cidade e de outra, duas cidades bem pequenas ali do interior, e quando a gente fala que a gente vai para o Rio de Janeiro, todo mundo se desespera, assim, tipo, a família fica doida e diz, não, não, Deus do céu, é perigoso, enfim, tal, tal, tal. Então, a gente está aqui para falar como foi a nossa experiência de morar dois meses no Rio de Janeiro. Vamos lá! Gente, sensacional, resumindo a brincadeira, e a gente adorou, dois meses lá foram sensacionais. O Rio de Janeiro é gigantesco, mas você consegue fugir daquele caos, tudo, porque o Rio tem tanta coisa, que, gente, você acha tudo que você quiser lá, você vai para a parte caos, você vai para a cachoeira sozinha, se você quiser, você vai para a praia, as mães vazias com a praia de reserva, assim, você tem de tudo e mais um pouco. Isso no Rio é incrível, é incrível, uma cidade com tudo isso que tem no Rio. Tanta cultura, tanta história por trás, tanta beleza natural, um povo supermente boa morando lá, é, é, gente, os melhores lugares para se morar no Brasil. Sim, é, então, com alguma experiência, eu acredito que, o que primeiro é uma coisa que vem na cabeça de quando a gente fala com o pessoal, ali na nossa região, que a gente vai para o Rio de Janeiro, todo mundo, vocês vão ser assaltados, vão matar vocês, vão matar tudo que vocês têm, mais um pouco. E, óbvio, a gente ficou um pouco com o pé atrás, é o Rio de Janeiro, né, todo mundo sabe que acontece muito problema ali, mas, a gente, não aconteceu lá com a gente, a gente não viu nada de diferente, assim, nada tão assustador, a gente passou o carnaval, passou a virada do ano, então... Ficamos os dois meses lá, janeiro e fevereiro, que é a mais, nunca mais alta temporada ali, né, tudo fervendo, e a gente achou muito tranquilo, assim, é, claro, tem que ter os seus cuidados, não dá para ficar dormindo no ponto, mas, não é assim também do jeito que todo mundo comenta, né, é, se tomar os devidos cuidados, não ficar perdido, tá tudo certo, é, é um lugar que tem, tem roubo, tem todos esses problemas, mas tem muita gente boa também, tem muita gente simpática, tem muito acolhimento, tem muita cultura, como o Lucas disse, e a gente se sentiu muito bem, se sentiu muito carioca, saindo até falando um pouco, com algumas gírias, tanto que a gente ouve, né, que o carioca usou muito, e foi uma experiência incrível, então, se você, que mora no interior, e tem vontade de ir para o Rio de Janeiro, mas fica com aquele pé atrás, com aquele medo, por conta de que todo mundo fala muita coisa, vá, vá, vá com tudo, você tem certeza que vai gostar, como o Lucas falou, lá é uma cidade muito grande, só que tem tanta coisa para fazer, que não fica tanto aquele caos, dependendo de onde você vai, né, então, você que é pai, você tem as praias, tem praia, calma, tem praia com muita gente, tem praia, enfim, tem muita, muita praia legal, tem as cachoeiras, tem as lagoas, tem os mirantes, tem as trilhas, então, você fala, nossa, tô cansada de muvuca, vai com a minha cachoeira, faz uma trilha, fica lá em cima, olhando tudo por cima, uma paisagem maravilhosa, vai com a praia mais tranquila, vai tranquila, então, tipo, quantos shoppings tem lá, quem gosta de shopping, Rio de Janeiro tem tantos shoppings, e a gente comida no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, só coisa boa, lá você tem o bar de Zé Camaradinha, de um monte de gente famosa, gente, tanta coisa boa, é incrível, os lugares incríveis. Então, a gente fez esse vídeo só para falar dessa experiência, como foi morar no Rio de Janeiro, foi muito bom, foi excelente, a gente voltaria, moraria lá de novo, com certeza, sem dúvida nenhuma. É tranquilo, assim, digamos que é tranquilo, perto do que falam, é tranquilo. Você tem uma vida, acho que mais leve, não sei, não sei se é por conta dessa malemolência dos cariocas, mas a gente acaba relaxando mais um pouco, fica um pouquinho mais na praia, dá aquela estabilizada, assim, e consegue fazer uma rotina muito gostosa, né, então a gente teve uma rotina muito boa lá, a gente olhava cedo, a gente fazia academia, a gente andava todos os dias de bike na praia, via o pôr do sol, trabalhava, fazia comida, então fazia muita coisa, e era muito, muito gostoso, conhecemos vários pontos turísticos, muitos faltaram, porque tem muita coisa a fazer, mas é basicamente isso, né? Gente, vai, aproveita, eu fiz aula de surf lá, aprendi a surfar lá, e o que é muito engraçado é que eu fazendo aula de surf, eu conheci muita gente lá, que tipo, ah, foi visitar o Rio, acabou ficando lá, porque eu sou tanto que ficou lá, então, de tanta gente que eu conheci surfando, que o pessoal fazia isso, tipo, ah, eu vim aqui e me apaixonei, fiquei por aqui, tô aqui há 10 anos, sabe o que, tá, você fica, cara, que legal, que legal, né? Sim, é muito, muito gostoso, muito legal, então, pra quem não sabe, a gente ficou na Barra da Tijuca, temos vídeos dos nossos apartamentos aqui, temos vídeo do Cristo, vídeo de alguns pontos, dicas de pontos turísticos, assiste, vou colocar a playlist aqui do Rio de Janeiro pra vocês darem uma olhada, é isso! E até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, deixa aqui, e segue a gente lá no Insta, que lá a gente posta a nossa vida como nova de tempo real, então, todo dia, todo mês a gente tá num país diferente, e tamo lá mostrando como é que tá sendo viver essa loucura. Esse vídeo foi sobre o nosso país, o Rio de Janeiro, né, a gente tá, a cada hora, num lugar novo, então, segue lá, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, tá, gente, ajudou bastante, seu comentário, qualquer dúvida, deixa aqui, a gente responde, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que às vezes o YouTube não entrega nossos vídeos, e até o próximo vídeo! Beijinhos!